E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje estamos aí com invasores novamente e nós vamos cumprir as tarefas pra ele liberar mais uma base pra gente estraçalhar galera A última foi mais ou menos, mas tá bom, pelo menos nós conseguimos as arminhas ali, tá? Não deu pra quebrar todas as paredes, de repente tinha mais armas por lá, tá? Mas estamos aí galera, estamos aí, beleza, vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente aí, tá galera? Vamos lá ó, ó, se eu brigar, 5 machadinhas, isso é fácil pra gente, tá galera? O que pode ser pior do que os zumbis? O bitox, dá uma olhada, mate 15 aberrações, tá galera? Então a gente vai ter que invadir as florestas e matar 15 gordão daquele, tá galera? Aqui eu vi, terceiro andar da casa mata, tem que limpar o terceiro andar da casa mata, beleza? Aqui fazia as 20 placas de ferro e aqui galera, não vi ninguém que tenha sobrevivido ao encontro com uma torreta na casa mata Consiga destruir 5 delas Então galera, a gente vai ter que ir no setor 3 lá da casa mata e ali já mata uma torreta ali, né galera? Ali só tem uma, né? É isso mesmo, ali só tem uma, tá galera? Ali só tem uma, vamos vir aqui ó, que a gente vai vir aqui pegar pra fazer as plaquinhas de ferro logo de uma vez Vamos jogar pra cá essa parada aqui, show de bola Vamos lá, beleza e vamos que vamos, tá galera? Vamos que vamos Pelo menos a gente vai botar ali pra fazer ali ó, uma rebarra de ferro, né galera? Vamos lá, beleza, show Bota aqui ó, pra fazer aqui Tá maneiro, 20 barras de ferro Beleza, show Projeto, um por um Então, amanhã a gente já completou essa parada aqui, tá galera? Amanhã a gente já completou essa parada aqui Vamos guardar essa plaquinha aqui ó Vamos guardar essa rebarra de plaquinha aqui, beleza E agora o que a gente vai fazer aqui galera? Nós vamos ter que... Travou aqui galera, acho que eu vou ter que tomar um banho galera Vou tomar um banho Eu vou por fora aqui, cara, meu jogo tá travando, tá? Hoje tá dando um leg legal Eu vou matar aqueles gordão, galera Vou matar aqueles gordão, beleza? Então, quero ver vocês virem junto com o tuba galera Vamos lá, vamos por aqui Que a gente já corta aquele caminho boladão, né galera? Pega aqui ó, show Tomara aquele banho Pra ficar cabuloso e boladão, né? Porque ali, aquela floresta ali Na verdade, eu vou na pedreira nível 3, tá? É carne de pescoço, tá? Tomara que não tenha o big one lá Tomara que não tenha o big one lá Beleza, vamos tomar um gelo aqui ó Se não der vontade de mijar Beleza, não vou comer nada não, tá? Deu vontade de mijar Pelo menos deu vontade de mijar agora, né? Que aí é de boa, tá? Vamos lá, vamos lá Que agora eu vou começar a fazer as invasões Eu vou fazer meu multiplayer galera Eu vou fazer meu multiplayer porque O jogo tá muito sem graça, beleza? Então vamos pegar nossa motoca lá E vamos invadir com tudo lá Olha lá, os caras vão atacar a gente em 22 horas, hein galera? Em 22 horas Vou fortalecer aqui a nossa base aqui Tem essas paradas aqui, galera? Eu vou deixar essas paradas aqui na moto É, eu vou deixar essas paradas aqui na moto Porque o meu objetivo é Pegar os gordões, tá galera? Então não é nem Farmar a pedreira em si, tá? É pegar aqueles gordões que tem lá E a gente vai vendo como é que a gente faz, tá? Beleza? Deixa o like aí, galera Compartilha o vídeo Se não tiver recebendo notificação Vamos fazer aquele esqueminha lá, galera Aquele esqueminha Vamos pegar essa caixinha aqui Aquele esquema que eu falei com vocês Hashtag 22 horas Quero ver geral no canal Às 22 horas aí Pra assistir os vídeos que nós assistimos durante o dia Quero ver quem é a carne de pescoço mesmo E vamos lá, vamos lá Vamos aproveitar aqui, galera Aqui tem um gordão, né? Aqui tem um gordão A gente pega ele Entendeu? A gente pega ele aí de boa aí Não vamos deixar passar nada, né? Caixinha de ajuda aqui Mulherzinha Tá, galera? Caixinha de ajuda Mulherzinha Aí já veio um Um palhaço aqui, ó Ah, mas ele não veio cuspir não Show Já era Vamos pegar o que aqui? Vamos pegar esse pano aqui A gente pega pra fazer atadura, tá, galera? Esse pano aqui a gente pega pra fazer atadura Vamos pegar logo aquele ali por trás, ali Vamos sapecar aqui, galera Vamos sapecar aqui Show Arrancamos o cucurucu dele com força, galera Arrancamos o cucurucu dele com força Beleza Show Aqui, ó, galera Aqui, ó Ah, não Aqui não tem aquele gordão, não Tá, galera? Aqui não tem aquele gordão, não Chega Show Podia vir um cachorrinho aqui dentro, cara Seria top demais se viesse um cachorro aqui, tá, galera? Vamos lá Vamos lá Hehehe Moleque Opa Vem o facão Vem aquele bagulho ali Show Vambora Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se tem cachorro aqui É o rápido esse aqui, cara O rápido tem que matar Não tem jeito Show O rápido tem que destruir É, não tem cachorro não, tá, galera? Não tem cachorro não Pega a frutinha aqui Beleza Show Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Hehehe Moleque Vamos buscar pedreira nível 3 daí Boladão aí Pra gente ver se consegue matar aquele grandão lá, tá, galera? Eu vou sair invadindo, tá? Não quero saber bagulho de cuspe, de coisa não Vou sair invadindo com tudo aí Já vinha um eventozinho daquele, da parada aqui, né, galera? Mas vamos lá, vamos lá Porra, na invasão peguei uma base carne de pescoço, cara Porra, uma base do maluco que nem moto tinha, cara Não tinha gerador, não tinha moto Porra, tava zoadinho, tava zoadinho Beleza, beleza Ó, já vi um verdinho aqui, ó Vai cuspir não, paciência Rapaz, eles já vieram com violência Pra receber a gente, cara Que isso O bichinho é carne de pescoço, galera Abre logo essa parada Toma aqui, a gente abre logo, né, galera? A gente abre logo, já sai pegando as paradas aqui, tá? Beleza, beleza Pega aí, ó Show Vamos ver, ó Aqui tem aquele gordão, hein, galera? Aqui tem aquele gordão Vamos pegar logo ele aqui Se não vier o verdinho, né, galera? Se não vier o verdinho, já sapeca um aqui, ó Rapaz Vê aqui Vê esse lobo mal aí Show Vem, papai, vem Vem Vem, tá tirando três de vida só, galera Já era Um já foi pro ralo Lanterna é bom Cara, não dropa, né? Caraca, conta pedra, galera Conta pedra Vamos ver aqui Vou ter que matar esse zumbi todo aqui, galera Não tem jeito Não tem jeito Caraca, dor é lobo, malandro Dor é lobo Caraca, malandro Ele tira muita vida nossa, cara Caralho, ele morreu boladão aqui, galera Os dentes dele Rapaz Dá até mira aí Quando ele vem, arrepia a gente, galera Arrepia a gente quando ele vem Beleza, show Já arranquei o cocuruco aí, ó Mais um cachotinho Mete o pé Mete o pé, tuba Mete o pé Ah, moleque Vai cuspir Não, vai cuspir Não Se não cuspir Vai morrer Show Show de bola Show de bola Matamos dois aí, galera Tá bonito, galera Galera, tô pensando em trazer Gruen Show de novo pro canal, galera Last Day, pô Tá morrendo aqui no canal aqui Eu tô pensando em trazer Gruen Show aí, hein, galera Vamos ver aí O que a gente come aqui, ó Beleza Vamos jogar essas paradas pra lá Vamos jogar essas paradas pra lá Caraca, é coisa pra caramba, galera Isso aqui a gente deixa Beleza Isso aqui a gente deixa Ah, pensei que era aquele cachorro boladão, hein, galera Pensei que era aquele cachorro boladão Já ia ficar bolado, galera Já ia ficar bolado aqui Vamos pegar logo isso aqui Candango aqui Vamos matar todos os zumbis que tem aqui O Big Onion não veio ainda Já é uma boa, tá, galera Então eu não vou deixar, não Vou farmar essa floresta aqui, cara Vou farmar essa pe... Essa pe... Ah, moleque Meu verdinho, ó Pensei que eu quero cuspir, otário Pensei que eu quero cuspir Show Fica sem cucurucu aí, parceiro Fica sem cucurucu aí Que aqui a gente... É insanidade, mano Ó o gordão lá, galera Ó o gordão lá Ah, mas esse gordão aqui Não serve como... Ah, ele viu Putz, grilo Caraca, eu não tô conseguindo Comizar a arma Viu, galera Por que que é bom você rodear A... Por que é bom você rodear A parada, galera É por causa disso Entendeu É por causa disso aí Que eu tô te falando Você que chama todos os zumbis Pra beirada E você não perde muita arma Depois quando começa a invadir Tá Essa é a grande estratégia do jogo Beleza Porra, tô me abrindo Os cachotes todinho aqui, hein, galera Tem um... Tem um cadáver lá em cima Ó lá Pega aí, ó E... Não ferra, parceiro Não ferra Toma Racha a cuca dele Porra, na miséria, mano Na miséria Racha a cuca dele Pega aí Beleza, beleza Porra, na miséria mesmo Racha a cuca, galera Porra Mas vamos lá Show, já era Pega esses itens todinho aí Ah, ele viu a gente Não sei se o nosso facão vai dar Beleza, beleza Não vai dar o nosso facão Vamos ver aqui, ó Beleza Show Já arrancamos o cucurucu dele aí Ô, moleque Matamos dois deles, hein Dois deles aí Vamos ver se a gente acha mais algum aqui E vamos lá Vamos lá Vamos lá Tubarão tá invadindo aqui Sem estratégia alguma, hein, galera Sem estratégia alguma Esses dois aqui mortos aqui, galera Ih, opa Facão com facão Toma Cai, parceiro Cai Facão dele tá bom, hein, galera Facão dele tá bom Vamos pegar o facão dele Beleza Vamos pegar esse grandão aqui Galera, não sobe ali o percentual, não, galera Não sobe mesmo Beleza, show Já era, já era Capotou Capotou Ela tá no nove Não sai do nove, galera Não sai do nove mesmo Show Já arrancamos o cucurucu Vamos pegar aquele outro ali, galera Vamos pegar aquele outro ali Arranca o cucurucu dele pra ficar bonito Já era Beleza, 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 beleza Vamos ver aqui Matamos todos os zumbis Acho que já Ah, ele viu a gente, galera Já chegou pulando, parceiro Já chegou pulando Pega ele aí, ó Matamos três, tá, galera De quinze já matamos três, hein Já matamos três Depois eu pego aquela parada dele aí Que eu não peguei, tá, galera Não peguei, beleza Se eu matei todo mundo aqui Vamos ver Ah, moleque Chegamos na nossa moto aí Show de bola, galera Show de bola Tem um aqui, ó Tem um aqui, ó É pequeno, é pequeno É pequeno É o lobo É o lobo solitário Ah, suba Beleza, beleza Matamos todo mundo Já matamos todo mundo, tá Sumiu pro nível dez aí Ih, não Matamos todo mundo não, galera Tem dois ali, galera Tem dois ali Tem cheiro de sobrevivente Beleza Show de bola Beleza Eu tô ouvindo som? Não, não tô ouvindo som não Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Estamos começando já Quero ver se amanhã eu já completo essas emissões aqui Valeu Junto com vocês aí Tamo junto, abração Fui Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau.